Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Suécia. Ela faz uma visita de trabalho com o objetivo de ampliar as relações bilaterais por meio da adoção de um novo plano de ação da parceria estratégica, além de discutir a cooperação em áreas como investimentos, comércio, energia renovável e educação. A presidenta foi recebida pelo rei da Suécia. O encontro aconteceu no Palácio Real de Estocolmo, residência oficial e o maior de todos os palácios reais do monarca sueco. Na segunda-feira, Dilma Rousseff vai se reunir com o primeiro-ministro sueco e visitar as instalações da empresa Saab, fabricante dos caças Gripen, adquiridos pelo Brasil. Ela deve participar ainda da reunião de um conselho empresarial e da abertura do Fórum Empresarial Brasil-Suécia. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e da Educação A TV do Governo Federal.